Meditação de recepção do sábado aprendendo com o rei Salomão Sexta-feira 3 de novembro, erros que o arrependimento não pode corrigir Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal Eclesiastes 8, 11 Mais de 300 anos depois, Josias, o jovem reformador, em seu zelo religioso Demoliu esses prédios e todas as imagens de Astarote, Queimós e Moloque Muitos dos cacos e fragmentos rolaram pelo ribeiro de Cedron Mas grandes massas de ruínas permaneceram Mesmo nos dias de Cristo, ainda se podia ver as ruínas do Monte da Ofensa Como o lugar era chamado por muitos dos sinceros de Israel Se Salomão tivesse condições de ver o futuro quando construiu esses santuários idólatras Como teria se afastado horrorizado ao pensar no triste testemunho que eles dariam contra o Messias Salomão poderia ter feito muito para preservar o povo de Deus Da apostasia se tivesse mantido uma vida de lealdade e integridade O exemplo inicial e sua grande sabedoria, o poder e a prosperidade que acompanharam seu reinado O respeito e a honra demonstrados ao reino de Israel pelas nações vizinhas Todas essas condições favoráveis se combinaram para aumentar grandemente a influência exercida pelo rei Se ele tivesse permanecido sincero, zeloso e verdadeiro Se nenhuma mancha de apostasia tivesse sujado sua vida Ele poderia ter exercido a mais poderosa influência para o bem na vida de outros Mas ele se desviou da fidelidade a Deus E a nação da qual ele havia sido, o orgulho, seguiu sua liderança Tão poderosa foi sua influência que ele se tornou o sedutor da própria nação Então nós vemos aqui que as consequências dos nossos erros não podem ser corrigidas Precisamos orar para que Cristo nos conceda força Para que possamos fazer as escolhas certas E pensar nas consequências dos nossos atos O que vai trazer para as outras pessoas ao nosso redor Vamos orar e vamos ficar de joelhos Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra Em tua presença nos encontramos Graças a ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede Muito obrigado, Paizinho, por esses exemplos que o Senhor está nos mostrando Nos alertando para que nós possamos pensar E estar diariamente em intimidade contigo, Deus Ao fazer as nossas escolhas Que possamos pensar quais serão as consequências delas Se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal Fica conosco, nos dê um ótimo sábado em tua presença Em nome de Jesus, amém Amém